É isso aí galera, eu sou o Mano Chendes e domingo às 13 horas na Cidade Baixa nós vamos estar dando mais um passo pra mudar Porto Alegre. É isso aí, é o Comitê da Juventude, da Manuela, na Cidade Baixa, domingo às 13 horas. Quero ver todo mundo lá, porque é com a participação da galera, é com todo mundo contribuindo que a gente faz política pública pra juventude, falou? Nada melhor do que a Cidade Baixa, nada melhor do que a Manuela. Eu vou chegar direto do show e vou pra lá. Grande presença, mil graus, demorou.